Uau uau wau Juntos sonhamos com um mundo melhor Às vezes podes te sentir tão só Sem ninguém a quem Um abraço pra dar Mas tudo pode um dia ser melhor Se alguém te mostrar Que te deu o meu olhar Porque às vezes um gesto, uma luz Em nós pode ser um sinal Que não estamos sós Olha bem para quem Te quer dar a nós Será como um novo irmão Conta comigo Um, dois, três É a nossa vez De provar a nossa amizade Tu e eu somos uma estrela A brilhar pela liberdade Juntos sonhamos com um mundo melhor Juntos cantamos por um amor maior Às vezes podes não me entender Ouve a minha voz Vê o meu sorriso Tento bater dos nossos corações O teu ombro amigo De tudo o que eu preciso Porque às vezes um gesto Uma luz em nós Pode ser um sinal Que não estamos sós Olha bem para quem Te quer dar a nós Será como um novo irmão Conta comigo Um, dois, três É a nossa vez De provar a nossa amizade Tu e eu somos uma estrela A brilhar pela liberdade Juntos sonhamos com um mundo melhor Juntos cantamos por um amor maior Porque às vezes um gesto Uma luz em nós Pode ser um sinal Que não estamos sós Olha bem para quem Te quer dar a mão Será o irmão Conta comigo Um, dois, três É a nossa vez De provar a nossa amizade Tu e eu somos uma estrela A brilhar pela liberdade Juntos sonhamos com um mundo melhor Juntos cantamos por um amor maior Oh, 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 oh Onde é a minha imediência A brilhar pela liberdade Onde é a minha imediência É a minha imediência Onde é a minha imediência O que é isso?